Música Olá, meus amigos! Bem-vindos à nossa aula hoje, class 34. Na aula de hoje, vamos praticar um pouquinho o diálogo que está aí na sua tela. Lauren e Mark estão conversando. Então, ouça atentamente e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. A Lauren chega e diz Eu vou ler o texto agora e você vai repetir após a minha leitura, ok? Vamos lá! Hello, Mark! How are you? Hello, Lauren! I'm fine! Where were you yesterday morning? You weren't at home. Oh, that's true! I was at the library with my friends. Muito bem! Observe que aqui eu tenho uma saudação inicial, hello. Vocês já sabem o que significa oi, olá, ei. Mais adiante, a Lauren quer saber como o Mark está. Então, ela usa a expressão How are you? Este How are you é o mesmo que WhatsApp, praticamente. Ok? Você quer saber as novidades, o que é que você está pegando, e aí? O Mark diz Hello, Lauren! I'm fine! A expressão I'm fine significa eu estou bem. Ela pode ser substituída por I'm good, I'm well, I'm ok, por exemplo. Você escolhe a maneira como você quer se expressar. Where were you yesterday morning? É a próxima fala e é a da Lauren. Observe que a primeira palavra, where, ela tem o som aberto. E esta palavra, ela tem a letra H para diferenciarmos da palavra were, que é o passado do verbo be. Então, where, som aberto, were, o som já é fechado. Where were you yesterday morning? Onde você estava yesterday morning? Yesterday você já sabe o que significa ontem e morning você sabe manhã. You weren't, aqui eu tenho a negativa do verbo be no passado, só que na forma contraída, é o where mais not, juntando as duas palavras, nós temos weren't. You weren't at home, ou seja, você não estava em casa. You were not at home. That's true, verdade. I was at, eu estava. E onde eu estava? Observe que temos aqui a palavra was, que é o passado da palavra am, passado do verbo be. I was at the library, eu estava na biblioteca with my friends, com os meus friends, com os meus amigos. Ok? Atividade. Pausem o vídeo, façam o exercício que vem logo aí abaixo, semelhante ao texto que nós trabalhamos aqui acima, o textual. Exercício feito. Vamos à correção, apenas como modelo. Eu chego para o meu amigo, que pode ser, por exemplo, o Paul, certo? Ou Paulo, Marcelo, Maria. E eu digo, seguindo o texto acima, Hello, Paul. Ou, Hello, Lauren. Hello, Maria. Hello, Joana. How are you? Como vai? Como está? Já tenho aqui o ponto de interrogação, certo? Ah, Enio, eu posso usar o WhatsApp? Pode. Você escolhe o que você quer, mas observe que aqui eu começo com o how. Aí você elimina o how, tá? WhatsApp. Hello, eu sou Enio. Ok? Hello, Enio. I'm good. Já tenho o I'm, então completo com o good. Para variar um pouquinho. Ou, então, completo com o how. Where were you? Onde? Where, som aberto. Were, som fechado. Where were you this morning? Por exemplo, where were you this morning? Onde você estava esta manhã? You weren't at school. Você não estava na escola. Eu não vi você na escola. Where were you this morning? You weren't at school. Oh, that's true. Ou, é verdade. I was. Eu estava. I was at the club with my friends. Eu estava no clube com os meus amigos. Exercício simples. Exercício fácil. Vamos partir agora para a próxima atividade que vem aí abaixo. O exercício C pede para você fazer o seguinte. Complete the dialogue with dialogues following the example below. Complete os diálogos abaixo, seguindo o exemplo. Certo? Observe. A palavra following, se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Significa seguindo. The example below. O exemplo abaixo. Entre parênteses, pessoal, você tem as expressões. Yes, it is morning. Deixa eu trocar de cor, porque esta apagou a palavra aqui. Yes, it is, significa ontem. E morning, manhã. Yes, it is morning, ontem e dia de manhã, pela manhã. At school, na escola. Então, eu fiz a seguinte pergunta. Where were you? Where, som aberto. Were, som fechado. Vou até colocar com uma cor mais escura. Where were you yesterday morning? I was at school. Eu estava na escola. Estamos trabalhando aqui o quê? O passado do verbo be. O passado do verbo ser. O passado do verbo estar. Siga um exemplo que eu acabei de ler e façam as próximas frases. Exercício feito. Você tem aqui agora as expressões. Last night, que significa noite passada, ontem e a noite. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Ou, última noite. Noite passada. At a soccer game, em um jogo de futebol. Então, eu posso perguntar, seguindo o exemplo aqui. Onde? Where were you last night? Ao invés de você colocar yesterday morning, porque o exemplo pediu isso, você vai usar o last night. Where were you last night? Onde você estava ontem à noite. E já te dou o lugar onde você estava. Ou seja, você estava em uma partida de futebol. I was at a soccer game. A letra, o número 3, the number 3, the exercise 3, where you have yesterday, você tem ontem. E a palavra sick, que significa doente. Só que aqui, pessoal, prestem bem atenção. Prestem atenção aqui. Yesterday ontem. Sick, significa doente. Eu pedi para você seguir o exemplo, mas você não vai perguntar onde você estava doente. Pode até ser, pode ser que dê certo. No entanto, você tem a palavra yesterday. Então, estamos falando de tempo aqui. Certo? Então, a pergunta a ser usada, a palavra interrogativa, o pronome interrogativo, melhor seria when. Concordam comigo? Ou então, você pode perguntar como uma pessoa estava. São opções. Vamos perguntar quando ele estava doente. When was... Certo? He ou she, depende. Se... Pode ser também você. Então, when were you sick? Já que eu não tenho o sujeito aqui para usar, eu posso criar o que eu quiser. Eu respondo. He was sick yesterday. Ou seja, ele estava doente ontem. Usei os termos dados aqui no exercício. Da mesma forma, eu posso perguntar... How was... How was he... Vou passar aqui por cima. How was he yesterday? Usei os termos dados. Certo? Aí eu respondo. He was sick. Vai da sua criatividade usar as palavras aí e os termos dados. Ok? This morning. This morning significa esta manhã. Você já sabe. Você domina. At church. Na igreja. Na igreja. Vamos então para a pergunta. Eu quero perguntar onde você estava. Agora eu posso voltar para o exemplo inicial. Where were you this morning? Where were you this morning? Onde você estava esta manhã? Resposta. I was... At... The church. Ok? Respostas dadas. Vamos trabalhar agora a pronúncia. Eu vou ler e você vai ler após a minha leitura. Listening. Number two. Where were you last night? I was at a soccer game. Number three. When was he sick? He was sick yesterday. How was he yesterday? He was sick. Number four. Where were you this morning? I was at the church. Eu estava na igreja. A palavra church, você já sabe, significa igreja. Continuando as nossas atividades, agora na página 92, eu tenho o exercício D com algumas expressões interessantes aqui. Alguns adjectives, ou seja, adjetivos. Complete the dialogues. Você tem as palavras. Repitam comigo. Interested. Interesting. Difficult. Delicious. Bad. Boring. Fantastic. A palavra interesting, você sabe o que significa? Interessante. Enio, eu vou esquecer, eu digo não vai não, porque você vai anotar aí, ok? Interesting, interessante. Difficult. Fácil. Não, no caso aqui significa difícil, ok? Vamos corrigir aqui. Difícil. Delicious, delicioso. Bad. Significa mal, com L e com U. Boring. Entediante. Fantastic. Fantástico. O que pede a atividade? Usando estes adjectives above, usando estes adjetivos aqui acima, vocês vão completar as conversas, os diálogos, respondendo as perguntas, obviamente, usando um dos termos aí acima, tá bom? Evitem a repetição. Exercício realizado. Vamos à primeira pergunta. A aula de hoje foi interessante, difícil, deliciosa, ruim, boring, entediante ou fantástica? Vai de cada um. Posso dizer o quê? Que a aula de hoje estava interessante, então eu vou responder. Na própria pergunta, eu posso pegar o início da minha resposta. Trocando a palavra your pela palavra my, eu posso dizer assim, ó. My class was interesting. My class was interesting. Ou então, poderia dizer, my class was fantastic. My class was boring. Estava entediante. Você decide como produzir, tá? Number two. How was your last birthday party? How was your last birthday party? Como estava? Eu já aprendi que a palavra was significa estava, neste caso em específico, é o passado do verbo be. Your last birthday party. Como estava a sua última festa party? Birthday, de aniversário. It was interesting. Oh my. Last birthday party was fantastic. Estava fantástica. Was boring. Was bad. Interesting. Now, how was the soccer game? Como estava a partida de futebol? O jogo de futebol? Futebol. Estava legal? No. Yes. The soccer game. Vamos corrigir aqui. The soccer game was bad. Foi ruim. Principalmente para o cruzeiro, né? Talvez. Was boring. Entediante. Ninguém fez gol. E assim por diante. How was your last math test? Você lembra, você se lembra como estava, como foi o seu último teste de matemática? How was your last math test? It was difficult. Eu achei muito difícil. Então, se você não quiser começar a resposta com os termos da pergunta, você pode usar a palavra it. It was bad. Foi ruim. It was difficult. Foi difícil. How was your last trip? Como foi a sua last trip? Sua última viagem? It was fantastic. Fantastic. It was fantastic. Foi fantástica. Maravilhosa. Inesquecível. Aí são apenas sugestões de como você usar os adjetivos. Mais alguns adjetivos em inglês para você aqui na nossa aula de hoje. Ok? Vamos subir a página mais um pouquinho porque nós vamos fazer este exercício E. O exercício E pede para você colocar as sentenças na forma negativa. Muito bem. Frases na negativa, vamos colocar então, hein? Seguindo a ideia aí. A negativa forma negativa. I was at school three days ago. Meninos, eu gostaria que você marcasse aí a palavra ago. A palavra ago significa atrás. Tá? Já está até aqui para você a tradução. Pondo esta frase na negativa, basta eu usar a palavra not depois da palavra was. I was not. Vou anotar aqui de outra cor. I was not at school three days ago. Ou seja, coloquei a frase na forma negativa. Was not. Se você quiser contrair as duas palavras, ou seja, juntar, você pode. Was mais not. Wasn't. 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 Número two. She was at her friend's house last night. Vamos lá? Was, eu já sei que é o passado do verbo be. Last night passa para mim a ideia de passado, obviamente. Ontem à noite, ontem à noite. Já trabalhamos bem isso. Se eu quero passar essa frase para a negativa, então acompanhem comigo. She was not. Ou então, she was not. Observaram aqui que desta vez eu usei wasn't. She wasn't at her friend's house. Vou apagar tudo porque está tudo feio. At her friends. Last night. Number three. Marcel was at his office this morning. A palavra office, você já viu aí entre parênteses, significa escritório. Na forma negativa, Marcel wasn't at his office this morning. Beleza. We were happy, we were happy, were, passado do verbo be, passado da palavra are, because it was her birthday. We weren't. Observaram aqui, coloquei na negativa. We weren't happy because it was, certo? Na negativa, because it was not her birthday. The weather was good. The weather, a palavra weather, se você acha que vai esquecer, clima, tempo, está aqui entre parênteses. Was good. Colocando a frase na negativa, the weather wasn't good. Ou seja, o tempo não estava bom, o tempo não estava legal. Vamos à pronúncia destas cinco frases. Number one. Na forma negativa, alright? I wasn't at school three days ago. Number two. She wasn't at her friend's house last night. Number three. Marcel wasn't at his office this morning. Number four. We weren't happy because it wasn't her birthday. Number five. The weather wasn't good. Então, estas foram as frases do exercício E, que nós trabalhamos aqui agora na Helena Kemper, ok? A atividade F pede para nós passarmos as frases para a forma interrogativa. Make the sentences into questions. Faça, escreva, transforme as frases na forma interrogativa. Só para nós lembrarmos, quando nós fazemos a interrogativa, nós usamos o bi, colocamos o bi, invertemos o bi com o sujeito, com a pessoa que é, estava, ou que era, e na escrita usamos o ponto de interrogação. Em outras palavras, antes do sujeito, vem as palavras was, ou então, were. Fique atento a isso. Frank was here. Esta é a primeira frase. E é claro que você vai pausar o vídeo para fazer estes dois exercícios aí. A frase Frank was here, eu tenho que fazer o que, gente? Quem é o sujeito? O Frank. O Frank que estava aqui. Então, a palavra was vem para antes de Frank. Frank was Frank here. Repita comigo. Was Frank here? Quem são as pessoas na frase dois? Observem. Eu tenho a palavra Mary, a pessoa Mary e a pessoa Frank. São duas pessoas. Então, o verbo usado aqui foi certamente o verbo were. Então, Mary and Frank were. Eu tenho que fazer o que? Nós temos que colocar a palavra were, que é o verbo be, antes do sujeito. Porque são duas pessoas. A Mary e o Frank. Então, were, Mary and Frank at the party. Last night. Ponto de interrogação. Repitam comigo. Were Mary and Frank at the party last night? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação.